Música Tudo bom pessoal? A arminação do apartamento está quase pronta Primeiro eu vou mostrar aqui na cozinha como é que está Foi colocado 3 spots de 3 watts Depois vai ser colocado mais 3 ali Seguindo essa sequência Mas por enquanto ficou só esses 3 Vindo aqui para a sala Tem aqueles 3 rasgos de luz Dá um esporte bem legal A lâmpada LED é uma lâmpada tubular LED Ela fica dentro desse Vamos ver se consigo mostrar Dentro desse buraco ali Aí fica uma iluminação indireta Quando acende vai ser feito Vamos mostrar de longe Ainda falta colocar 2 spots aqui E alguns spots ali Seguindo a linha da parede Eu só vou colocar depois que eu me mudar Que daí Eu coloco os móveis E aí se eu quiser direcionar A luz para algum móvel Algum enfeite Fica mais fácil Aqui são os spots da cozinha Você tem essa visão Bem tranquilo colocar os spots É só você furar o forro em drywall Ou de gesso E ligar um fio no outro E bem tranquilo Vindo aqui para o banheiro Primeiro eu coloquei aqui 2 spots direcionais De 1 watt cada Esse é só para Para enfeite mesmo Ele não clareia muito Ele é só para decoração E fica assim Bem legal o efeito No vídeo não é a mesma coisa Do que ver ao vivo aqui Mas o efeito é bem legal E depois Tem mais esses 3 spots Que é igual a usar a cozinha Que é tipo o puffle Que ele tem a luz mais aberta E esses São para iluminar mesmo Foi colocado bem Aqui vai um espelho Bem embaixo do espelho Que é para Ter bastante Não ter sombra A hora que for usar o espelho E ficou bem iluminado São 3 spots de 3 watts Mais 2 spots de 1 watts Para a parte de iluminação Do banheiro Só está faltando A fita LED Que fica Nesse nicho aqui de baixo Aqui todos eles ligados Por enquanto a iluminação do apartamento Está assim Eu gostei bastante do resultado Não vou instalar mais nada Até eu me mudar Porque daí Eu que estou namorando aqui É mais fácil ver Onde precisa ou não precisa De mais iluminação Se você gostou desse vídeo Deixe o like Para ajudar a gente Para esse vídeo ser visto Para mais pessoas Se você não gostou também Pode deixar esse like Qualquer dúvida que você tiver Deixe nos comentários Que eu vou responder Assista os outros vídeos Da reforma Tem Todas as etapas Estão acontecendo Eu estou postando vídeo Toda semana E se você tem interesse Por esse assunto Compartilhe esse vídeo Para quem tem interesse Valeu Tchau Tchau